E aí viajantes que seguem aqui o meu canal, hoje tem mais uma dica de prata para vocês, hein? Ontem eu já falei um pouquinho sobre os benefícios do cartão Elo Nanquim. E um dos benefícios é o acesso às salas VIP, aos lounges VIP dos aeroportos. Tem muito lounge, muita sala bacaníssima no Brasil e espalhadas pelo mundo também, tem muita coisa boa. E hoje eu vou falar como é que faz para você ter acesso a essa sala VIP. Você sempre está ali embarcando, passa por aquela sala VIP, acha que tem que ter muito dinheiro, tem que ter um cartãozão bacana, nada disso. Tem várias maneiras de ter acesso a essa sala VIP do aeroporto. E eu vou contar aqui agora para você quais são essas opções. Se liga! A primeira forma de você ter acesso a uma sala VIP do aeroporto é pelo seu cartão de crédito. E aí vale a pena conferir quais são os cartões que oferecem esse serviço. Tem alguns aí que dão até de graça alguns acessos para você entrar na sala VIP. Bom demais, né? Então fica ligado, pesquisa aí sobre os cartões de crédito, qual é o seu cartão e se no seu banco tem algum cartão que oferece esse serviço. Primeira opção é essa, pelo cartão de crédito. A segunda maneira de ter acesso a uma sala VIP é pelas companhias aéreas. Algumas companhias têm a sua sala VIP exclusiva. E aí você pode pagar por esse serviço, pagar como serviço adicional. Ou se você estiver voando de primeira classe ou classe executiva, isso aí já está incluso na sua passagem. E aí vale a pena aproveitar, passar um tempinho ali só curtindo os benefícios da sala VIP. Tem comidinha, tem bebidinha, tem Wi-Fi grátis, vale muito a pena. Até porque em aeroporto, ó, tudo é muito caro, né? Tem também as salas VIP das alianças aéreas, das alianças de companhias aéreas. A Star Alliance, a One World, a Sky Team, elas também têm algumas salas VIP espalhadas pelo mundo. E aí você pode ter acesso a essas salas das alianças também. Você também tem acesso à sala VIP por uma empresa independente aí. É a maior empresa independente de acesso às salas VIP do mundo. Eu estou falando da Priority Pass, uma empresa de 25 anos de mercado e que oferece acesso para você entrar em vários aeroportos do mundo só para curtir o luxo ali antes de embarcar ou então para aproveitar o momento que você está esperando o seu voo, né? E aí é só você se associar a uma das categorias do Priority Pass para ter o seu acesso garantido. Eles oferecem três categorias para você ser um sócio Priority Pass. A primeira delas é a categoria Standard. Você paga 99 dólares por ano e tem direito a acessar mil salas VIP pelo mundo pagando uma taxa de 27 dólares para você e para um convidado. 27 dólares cada um. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria do Priority Pass é a Standard Plus. Você paga uma anuidade de 249 dólares e tem direito a 10 visitas gratuitas e depois que passar dessas 10 visitas, você volta a pagar 27 dólares por cada visita. Você e 27 dólares o convidado se tiver alguém viajando com você. E a categoria mais completona, mais bacanuda do Priority Pass é a categoria Prestige, que você paga uma anuidade de 399 dólares e passa um ano entrando gratuitamente em qualquer sala VIP cadastrada, associada ao Priority Pass. E o seu convidado paga sempre os 27 dólares para entrar na sala VIP. Você é que fica com acesso gratuito e ilimitado. Então é muito bom para quem viaja bastante e passa muito tempo ali nesse deslocamento, aeroporto, é muito bom porque tem muitas vantagens. Além de comida, Wi-Fi, dá para trabalhar na sala VIP, tem bebidas, tem algumas salas VIP que tem até chuveiro, lugar para dormir. Então tem muita vantagem. De repente é bom para você que viaja muito. Ou então que vai fazer uma volta ao mundo aí, passar muito tempo viajando, talvez valha a pena. Se você quiser curtir esses momentos no aeroporto, é pagar 399 dólares pela categoria Prestige e aproveitar cada minutinho no aeroporto lá dentro de uma sala VIP. Mais uma maneira de acesso é um Loud Key. É uma empresa independente também que oferece acesso às salas VIP e cobra 27 dólares para sua visita a determinadas salas VIP. Você tem que pesquisar antes no site para ver quais são as salas VIP cadastradas pelo Loud Key. E aí se você tem, por exemplo, um Visa Infinity, um cartão Visa Infinity, você tem toda uma lista de salas que você pode entrar. Lembrando sempre que o acesso é pago e custa 27 dólares. E a Lounge Key também tem uma parceria com a Mastercard e eles criaram o Mastercard Airport Experience. Bonito demais, né? Muita experiência para aproveitar nos aeroportos do mundo. São centenas de salas VIP cadastradas também nesse Lounge Key via Mastercard Airport Experience. E aí você pode aproveitar também para passar o seu tempinho ali antes do voo em uma das salas. Lembrando que assim como o Lounge Key do Visa Infinity, esse programa também via Mastercard cobra 27 dólares pela sua visita, pelo seu acesso à sala VIP. Ah, Cristiano, eu não tenho nada disso. Não tenho esses cartões bacanudo aí, não tenho esse Prestige, não quero fazer nada dessas anuidades, não quero me associar a nada. Não tem problema. Se você quiser ter acesso a uma sala VIP, você pode pesquisar quais são as salas que vendem o Day Pass ou o Passe Diário. Você paga uma tarifa e pode usufruir dos mesmos benefícios que todo mundo naquela sala VIP. E aí vai da sua necessidade. Porque pode acontecer de você passar muito tempo no aeroporto esperando um voo ou ter uma conexão longa demais, às vezes vale muito a pena, né? Até porque tudo, mas tudo no aeroporto é caríssimo. Então se você parar mesmo para pensar ali, pode ser muito vantajoso. O custo-benefício pode ser muito bom para você aproveitar uma sala VIP. Normalmente em torno de R$150, R$100, variam os preços e depende muito de cada sala VIP. Em vários aeroportos existem essas salas VIP com venda de Day Pass. Se você então precisar um dia, quiser tomar um banho, ou mesmo fazer uma reunião, precisa urgente de um Wi-Fi, ou está com muita fome ali, quer comer alguma coisa, beber alguma coisa, pode valer muito a pena. Porque se você vai lá fazer uma refeição no aeroporto ali, vai na praça de alimentação, você vai gastar muito caro e pode ser inclusive que esse valor compense. Porque você fica lá descansando, esperando o seu voo, aproveitando ali para comer alguma coisa, beber, entrar ali no Wi-Fi, ler um jornal, até tomar um banho de repente. Então pensa nisso. Não precisa ter todos esses benefícios. Mas quando você quiser, saiba que é só se dirigir ao balcão da sala VIP e pagar por esse passe diário. Então agora é só aproveitar uma dessas opções para ter acesso às salas VIP do mundo e também do Brasil. E quem sabe você não usa na sua próxima viagem essa dica de prata. Eu quero ver é você viajando muito. E aí você escolhe qual é a melhor opção que se encaixa aí no seu perfil de viagem. E não tem essa não. Aqui no meu canal, todo passageiro, todo viajante é VIP. Merece sempre as melhores informações e as melhores dicas de prata. Antes de embarcar, te espero então no aeroporto, dentro de uma sala VIP. Gostou dessa dica de prata de hoje? Vambora então curtir uma sala VIP aí, porque a gente tem muito benefício e muitas vezes a gente nem sabe. Por isso é que eu estou aqui. Eu estou aqui para compartilhar com você algumas dicas, algumas informações que você tem direito e muitas vezes não sabe porque ninguém falou. Eu estou aqui para falar e vamos viajar muito. E tenha uma boa viagem. A gente se vê então numa próxima sala VIP. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, compartilha e lembra de tacar o joinha aí embaixo, deixar o seu like. Até amanhã então, em mais uma dica, mais uma experiência. Um grande abraço.